A morte de Ivan Elyt, novela escrita por Tolstói, considerada uma obra-prima de sua ficção tardia, escrita após sua conversão religiosa. Tolstói discute a morte de maneira assustadora, mas também aborda a busca pela salvação espiritual. Durante o seu processo de morte, Ivan acredita que não merece sofrer, pois viveu corretamente. Ele começa a odiar sua família e se sente confortável somente com Gerazim, seu criado camponês, que não teme a morte, e demonstra compaixão por ele. A morte de Ivan Elyt, escrita há 150 anos, ainda é relevante hoje. Nossa sociedade atual valoriza o status e os bens, nos afastando de uma vida autêntica. Assim, como Ivan Elyt, vivemos superficialmente, e evitamos questões essenciais. Escondemos nossos sentimentos de compaixão e empatia por trás de uma máscara de indiferença, tal como fizeram os familiares e amigos de Ivan na novela. A obra merece ser lida. Leia, gratuitamente, A Morte de Ivan Elyt, de Tolstói, acessando o link na descrição. A Morte de Ivan Elyt, de Tolstói, acessando o link na descrição.